Patiara, Siveirinha, tenho uma parada pra dizer pra você Galera, você é pai! Não dá mais pra esconder A barriga tá ali em algum lugar E já tá tipo ele 5 meses e meio Então já vai, vai nascer essa porra É melhor do que descobrir pelo ego, né gente E o nome dele vai ser Icarus, não, mentira O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Não sei o que fazer! Então galera, tudo que vocês derem de presente O papai chegou em São Paulo O papai chegou em São Paulo O lugar é do caralho Tem uma pichação ali de 2004 que a gente fez E a gente tocou aqui Quando a gente era mulecote E se qualquer um de vocês estavam lá Então muito obrigado por estarem presença na nossa vida Isso aqui é uma viagem que a gente está fazendo É um working, um trabalho que está em processo de acontecimento Então, muito obrigado por estarem todos Então, muito obrigado por estarem todos Na nossa vida O que vocês acham que a nossa música é por cima da vida de vocês? Pode ser, mas vocês participam pra caralho da nossa É por isso que eu divido aqui com meus amigos A comunidades mais bonas Beleza? Ó o livro, é nóis, velho Então, espero que vocês tenham gostado Então, a gente vai fazer outras velocidades E vai ser sempre imprevisível E nunca mais vai sair Só vai sair com a galera presente, beleza? É muito legal também E também tem a turnê do DVD Que está aí acontecendo E vai... Essa é a nossa última música É a mais porrada Eu quero que o caos se estabeleça nesse lugar O devido cuidado e respeito Que ela se deposição Eu quero que o caos se estabeleça Caralho! Caralho!